Vem pra cá comigo porque eu quero te fazer um convite, mas não somente eu, tô te recebendo aqui. Danilo Fiúza, como que você tá, meu irmão? Tudo bem, tudo jóia, Rúdio. Gente, ó, o Danilo é um dos organizadores do lendário Burger. Abre mais, senão eu vou ficar com a cara aqui no QR Code, Rosil. Isso, pode abrir mais, pode abrir um pouquinho, Tomás, porque senão eu fico aqui, ó, dando cabeçada no QR Code. Meu irmão, é o seguinte, já tá tudo pronto, como que tá a expectativa pro evento? Bom, estamos a todo vapor, né? Quase uma semana já pro evento, dia 22 de janeiro, lá no Recino Exposições. Querendo ou não, vai ser um dos maiores eventos de burger do Mato Grosso do Sul, que está do Brasil, porque nunca houve um evento com open food de hambúrguer à vontade. Cara, eu ia comentar justamente isso, é a primeira vez que eu vejo algo parecido nessa proporção. Já vi em proporções menores, locais menores. Desse jeito, desse tamanho, com bandjump, com banda e tudo mais, é a primeira vez. De verdade, ó que eu sou rodado, viu, bichão? Rodado, né? Olha, então dia 22, lendário burger, recinto de eventos, né? A gente não pode deixar de falar que a pessoa adquire o ingresso e aí chegando lá, ela pode provar tudo quanto é hambúrguer que vai estar disponível lá, como vai funcionar. É isso aí, Rúdio. Hoje a pessoa compra o ingresso, entra no evento e ela terá 20 estações para ela saborear o hambúrguer que ela quiser. Então a gente vai ter 10 hamburguerias de Três Lagoas e 10 hamburguerias de fora de Três Lagoas que vai vir para cá. Então a gente vai estar fomentando também o turismo na cidade. Muita gente vindo de fora para cá. Show. Muita gente perguntando também os saltos de bug jump, né? Os saltos de bug jump, a pessoa precisa comprar um ingresso para entrar no evento e lá dentro do evento o bug jump é uma das atrações. Então a pessoa compra o ticket para ela poder pular de bug jump. Eu já saltei de bug jump já tem uns 4 anos. Eu achei que a alma ia sair naquele momento. Mas é bom, gente. É bom, de verdade. Eu nunca pulei. Eu nunca pulei e vou pular para a primeira vez. A primeira olhada assim para baixo, você fala assim, eu vou desistir. Aí você pensa que você já apagou, eu falo assim, agora eu vou. Desse jeito, né? Não, já apaguei, já estou aqui em cima, não vou arregar mais de jeito nenhum. Mas é muito bom, é uma sensação incrível. Agora o próximo salto é de paraquedas. Esse eu estou tomando coragem, ainda já tem um tempo aí tomando vergonha na cara para passar. É bom demais. Agora é o seguinte, além dessas 20 estações, hambúrgueres de tudo quanto é tipo, de todos os modelos, de todos os sabores, as atrações musicais fazem parte desse tipo de evento também, né? Também. O evento, na verdade, tem diversas ações que vão acontecer. Primeiramente, a gente vai ter o show do Creedence Cover, oficial do Brasil. Que é uma baita de uma banda. Eu conheço também. Muito boa, muito boa. A gente vai ter os admistos aqui de Três Lagoas e o retorno da banda Filhos de Gaia, que é uma banda antiga de Três Lagoas que está retornando novamente e ela vai abrir o show também. Além disso, nós vamos ter espaço para motos. Então as pessoas que têm motos custom, carleiros e tudo mais, carleiro custom vai poder entrar no evento e ter um espaço exclusivo para eles. Vamos ter expositores, vamos ter concurso do melhor hambúrguer da noite, onde a gente está trazendo o Marcos Lichina. O Marcos Lichina, ele é o papa do hambúrguer no Brasil. Ele é de São Paulo. Então ele está vindo para cá. Que legal. Ele vai dar uma curadoria no evento, né? E também ele vai dar um workshop um dia antes para 50 pessoas, que já está esgotado já. Além disso, a gente vai ter também o desafio de quem come mais hambúrguer em menos tempo. Então a pessoa vai ter, a gente vai eleger cinco pessoas. Mas é hamburgão ou mini hambúrguer? Então, isso que eu ia falar, o hambúrguer, na verdade, ele é chamado de Aro 9. Ele é um hambúrguer um pouco menor, para a pessoa poder experimentar vários, né? Então ele é um pouquinho menor, né? Porém, ele não é um mini hambúrguer. Não chega a ser aquele mini hambúrguer. Não é mini hambúrguer. Ele é um pouco maior que o mini e menor que o tradicional. Isso, isso aí. Ele deve ter aqui uns 80 gramas, mais ou menos. Mais ou menos, umas 100 gramas. 100 gramas. Isso, mais ou menos isso. 100 gramas é bastante, bicho, velho. Então, cara, a gente está fazendo um evento muito bacana. A gente vai ter praça de limitação grande, com cadeiras, mesas. Espaço kids para as mães que não tem onde deixar os filhos e querem no evento. Vai ter monitores, vai ter as brincadeiras lá também. Enfim, o evento está muito esperado. Teve uma repercussão tão grande que a gente não imaginaria. Então, ele teve uma repercussão muito grande. A gente vai ter que começar a organizar a segunda edição. Com certeza. Na verdade, o projeto nosso é que comece aqui em Traslagoas. Já temos opção para fazer em Campo Grande. Até o Grupo Receno vai estar com a gente também em Campo Grande. Dourado, São José do Rio Preto e Curitiba. Que já são certos, que já vai ter, entendeu? Legal. Então, está crescendo o evento. E sempre nesse formato. Sempre nesse formato. Sempre nesse formato. Agora é o seguinte, coloca aquele vídeo para mim, por favor, só para o pessoal ter uma ideia mais ou menos da estrutura que está sendo montada para esse evento, para esse festival. Isso aqui é mais ou menos a estrutura que vocês estão montando para... Isso, isso aí. Esse é o projeto, esse é o projeto do evento. Esse é o projeto do evento. Essa é a entrada. Entrada do evento. Linda demais. Muito linda. Passa pela entrada, vai ter um saguão que a pessoa vai passar, tal, recepção. Backdrop, pessoal tirar foto ali, marcar a presença ali. Aí vai ter alguns food trucks que são de sobremesas. Olha que demais. O palco principal também vai ser bem grande, também vai ser bem bacana. Já do lado da entrada ali, né? Buggy Jump, onde as pessoas vão pular, que vai ficar atrás do palco. Então, as pessoas, elas vão pular. Vai ter a praça de alimentação, que já vai passar aí também. Praça de alimentação, as estações, praça de alimentação. Ah, eu entendi isso. Tudo aqui são estações de hambúrguer. São estações de hambúrguer. Isso. Então, vai ter os expositores que vai estar lá também. Espaço kit desmontado também, para as crianças ficarem. Ah, com o pincel inflável e tal. Pincel e tal. Os expositores também vão montar tudo aqui. Vai ter o bar principal também no evento. Então, uma estrutura bem legal. Cara, olha, primeiramente, parabéns pela iniciativa e por trazer esse evento aqui para Três Lagoas. A cidade merece, o povo merece. E, logicamente, todo mundo está convidado. Por exemplo, quem quiser adquirir o ingresso, como faz? Então, os ingressos, na verdade, eles estão sendo vendidos muito rápido, né? Então, a gente está a R$95, porém, creio que até terça-feira ele já esgote e entre no último lote. Porque o evento é limitado, tá? O evento é limitado para ter uma estrutura legal, um atendimento bacana, para a pessoa poder pegar um hambúrguer o tempo que quiser, não ter fila. Então, fica tranquilo. Então, o evento é para umas 800 pessoas, tá? E ele pode ser adquirido nas Óticas Rever e na FM Veículos ou online pela bilheteria digital. E, Rúdi... Bilheteria digital é o site? É online. Bilheteria digital, então, né? E, Rúdi, lembrando a todos que é obrigatório para entrar no evento e apresentar a carteirinha de vacinação. Ah, importante, viu, gente? Bom, acredito que aqui em Três Lagoas, praticamente todo mundo está vacinado. Então, todo mundo que adquire ingresso vai poder aproveitar esse evento. Vou botar mais que convidado. Está convocado, então, dia 22, a partir das 16 horas. Isso mesmo. Lá no centro de eventos. Em exposição em Três Lagoas, até as 22 horas. Então, vamos lá, minha gente. Vai ser demais. E, olha, evento inédito. Três Lagoas está servindo como piloto para esse evento que vai começar a rodar o Brasil daqui para frente, né? Isso aí, isso aí. Meu irmão, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Faz aquele convite especial para a galera. Então, convido vocês, dia 22 de janeiro, lá no Recino Exposição. Se você ama burger, se você quer comer burger, curte rock, quer curte moto, vai para lá que você vai se divertir muito. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado e sou hamburgueiro. Eu faço hamburguer também. A galera aqui conhece. É maravilha. Já, já, já. O pessoal aqui já provou meu hamburguer, viu? Eu gosto pra caramba. Bom demais, te espero lá. Minha gente, dia 22, às 16 horas, todo mundo convidado. Super Festival, lendário burger. Vamos para o intervalo e voltamos já, já.